Claré, ao fundar a congregação, fala que naquele dia nascia uma grande obra. Certamente essa é uma das grandes profecias que se realizou em nossa congregação e em nossas vidas. Hoje vamos ouvir mais algumas pessoas que são responsáveis por fazer deste sonho uma feliz realidade e que tem suas vidas transformadas pelo sonho de Claré. Quando eu era criança, eu tinha um desejo muito grande de ser escritor e eu exercitava isso nas minhas fantasias, nas minhas brincadeiras e Deus me concedeu a graça de entrar numa congregação fundada por Santo Antônio Maria Claré, Filhos Imaculados do Coração de Maria, sou muito devote a Nossa Senhora. Nessa congregação que a gente tem por princípio evangelizar por todos os meios possíveis, eu encontrei uma forma de exercer esse dom que Deus me deu desde quando eu era criança e colocar isso a serviço da congregação e da igreja. E eu percebo que Claré também tinha esse sonho de expandir a evangelização, a palavra de Deus, de modo especial por meio da escrita. Então eu me encontrei dentro dessa casa, dessa família claretiana e consigo hoje vivenciar o meu ministério através da literatura. Eu trabalho na editora de Maria, sou autor de diversos livros, então de alguma forma o sonho que Claré tinha de atingir um número muito grande de pessoas através da escrita, eu também consigo fazer isso hoje porque são muitas pessoas que se sentem envolvidas, que se sentem tocadas por aquilo que talvez eu tenha escrito, por aquilo que a editora publica. Um dos sonhos que mais me encanta é o sonho social, onde ele sonhava com uma sociedade mais justa. Um dos pobres era um assistido. Era um sonho bastante utópico. Foi esse sonho justamente que me alimentou durante toda a minha caminhada vocacional. Foi o sonho que me encantou quando eu olhei e percebi na congregação claretiana essa possibilidade de me tornar um missionário. Foi o sonho que me acompanhou durante toda a minha formação. Foi o sonho que me fez realmente assumir toda essa vida que hoje me faz realmente encontrar no sentido de viver como sacerdote e missionário claretiano. E foi o sonho que realmente eu encontrei acontecendo e nutrindo o Instituto Claré, que realmente leva o nome do nosso fundador. Encontrar realmente pessoas com dignidade e justiça é algo que encanta a nossa vida, que nutre o nosso viver e que realmente nós percebemos que a utopia e o sonho de Claré se torna realidade. O Instituto Claré é justamente, não somente uma tentativa, mas a realidade de fazer com que o sonho de Claré seja cada vez mais vivido, experimentado e solidificado a cada dia na sociedade em que vivemos. A vida de Santo Antônio Maria Claré, a gente que pertence à congregação dos missionários, ela veio justamente acalentar um sonho de realização que eu conservo do fundo do meu coração, sobretudo no serviço à igreja, à própria congregação e à sociedade no todo, através dos trabalhos que a gente exerce, inclusive em conjunto com vocês. Essa é a realidade que eu acredito que seja de cada um de nós, missionário claritiano. A mim, como irmão missionário, me sinto essa pessoa realizada justamente porque a figura de Santo Antônio Maria Claré não é apenas uma figura histórica, é uma realidade de um homem que viveu em plenitude a vontade de Deus e evangelizou por todos os meios possíveis e nos delegou essa tarefa na igreja e na sociedade no mundo até os nossos dias. Claré não imaginou apenas uma congregação, ele quis uma ação transformadora. E hoje, nós, missionários claritianos e todos os que comungam do mesmo ideal missionário de Santo Antônio Maria Claré, herdam e recebem dele esta herança carismática em tudo aquilo que realizamos, seja no nosso apostolado nas paróquias, seja na nossa ação na transformação pela educação, seja nas frentes e trabalhos sociais. Todos os meios possíveis são caminhos para transformarmos a realidade no ideal de Jesus Cristo. Este é o sonho de Santo Antônio Maria Claré. Por isso, eu convido você a rezar a oração apostólica. A oração apostólica que foi composta por esse grande homem, por esse grande santo. Rezemos juntos. Deus, meu Senhor e meu Pai, que eu vos conheça e vos faça conhecido, que eu vos ame e vos faça amado, que eu vos sirva e faça com que outros vos sirvam, que eu vos louve e vos faça louvado por todas as criaturas. Dai-me, meu Pai, que todos os pecadores se convertam, que todos os justos perseverem em vossa graça e todos consigamos a eterna glória. Amém. Amém.